A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Cofé! Sente! Précie! Oh, yeah! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que fД? Ô, yeah! Certo! Pesy! Certo! Pesy! P Original! Certo! Pesy! Oh, yeah! Pronto. Pronto. Olires! Vocês estão vindo. 各 de uma condeciação. Vamos lá. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Estou assistindo! Estou assistindo! Entrei você! Vamos... Fiz máxima! Ainda bem-vindo! Vamos lá. E aí Papai 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 O que você faz? Rêve-se! Que é, artisan? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?